E está prejudicando as doações. Chega tempo frio, prejudica. Chega época de férias, prejudica a doação de sangue. Em todos os bancos de sangue, hemonúcleos, está a carestia só. E a epidemia da dengue, nós tivemos esse agravante na cidade de Bauru, em Tupã, epidemia, para tudo quanto é lado aí, em que o pernilongo botou para quebrar. Porque o povo que pegou a dengue não pode voltar a doar sangue tão cedo. E se já temos poucos doadores em tempos normais, nessas intempéries o negócio piora. Põe para rodar. Fica a dizer também que se nenhuma outra doação acontecer, essas bolsas vão acabar. A consequência é muito simples. O resultado de tudo isso é que, além dos pacientes com dengue hemorrágica, ou os pacientes da oncologia, por exemplo, muitas outras vidas.